Música Fala galera do nosso canal Youtube A posição de hoje é uma passagem de guarda que eu gosto muito de fazer Espero que vocês gostem Não esqueçam de compartilhar e dar um like Os Música Bem galera, estou passando a guarda do Rafão aqui De meia Vou fazer o domínio de gola Mato o braço dele Quebro o quadril dele para a lateral E vem escorregando o meu joelho Quadril baixo Abro o leque Abro o leque, vira E faço o domínio de 100kg garantindo assim os 3 pontos Então galera, essa foi a posição da semana Vamos colocar em prática dentro das academias Sempre sobre a supervisão de um professor Oss